M.C. Filiação, DJ Kaique, naquele pique No Vindigão ela chupou meu pau O meu amigo R.D. Rocha egoistoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Lá vai pau, lá vai pau, sem tudo espaço Do amor do borde A bar muito linda da morena Fuma erva, ela se revela Eu bebendo uísque, tu me artiçou Me viu de PT passando e saou Turma entra e eu gosto assim demais O saco e a boca chupando instiga o pai Só por guetada na txaca que satisfaz Depois dessa baita sempre me beijando Mas ela pode, 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 pode Chupa, engole, 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 engole Se ela pede pra botar bem forte Pro Kaique vai tentar pra valer No Vindigão ela chupou meu pau O meu pau Ela chupou meu pau O meu pau O meu pau O cara de quatro para lá Esse é o ID Rocha O mais que eu dormi No Vindigão ela chupou meu pau O meu pau Ela chupou meu pau O meu pau Fica de quatro agora Lá vai pra um Lá vai pra um Centro dos braços O meu nome é do bote Tu senta tão forte Piranha covarde Jogando por cima é demais Tu senta tão forte Tu senta tão forte Piranha covarde Jogando por cima é demais No Vindigão ela chupou meu pau O meu pau Ela chupou meu pau O meu pau Ela chupou meu pau Ela chupou meu pau Visual Visual Fica de quatro agora Lá vai pra um Lá vai pra um Centro dos braços O nome é do bote Uou Uou